E a grande contratação que o Inter planeja fazer nesta janela de transferência se chama o lateral esquerdo Wellington, jogador de 23 anos do São Paulo, campeão da Copa do Brasil e da Supercopa do Brasil com o Clube São Paulo, né? E no vídeo hoje eu quero te trazer mais informações sobre o avanço na negociação que o Inter teve por esse jogador, já que ele tem contrato terminando agora no final da temporada, inclusive ele já tem um pré-acordo com o Inter, mas eu quero te falar ainda aos bastidores dessa negociação e de como que o São Paulo vai fazer um belo jogo duro para liberar esse atleta. Então só antes de começar esse vídeo aqui com novas informações sobre o Internacional, roda a vinheta! Boa tarde, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional e só antes de começar com esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever nesse canal, ativar também aqui o sininho de notificações, que é sempre muito importante, tá bom? Vamos começando então aqui com as principais informações do Internacional e eu quero, antes de falar sobre a situação do Wellington, te trazer aqui uma atualização para o jogo contra a equipe do Belgrano, porque o Inter postou diversas informações e a gente também tem a escalação que treinou hoje com o técnico do Ártico D e possivelmente o time que será escalado amanhã contra o Belgrano, tá bom? Desfalques para esse jogo, tá? Já era esperado, já era uma tendência, a gente ainda tinha uma pequena esperança, mas realmente não vai acontecer. Ener Valencia e Lucas Alário estão de fora desse jogo contra o Belgrano. O Alário voltou a treinar com os demais jogadores no dia de hoje, fez toda semana passada um processo de retreinamento, hoje, pela primeira vez, treinou com os demais atletas, mas ainda não está apto para ser relacionado e por isso que foi de fora desse jogo. Ener Valencia ainda se recupera da sua lesão que tem no pé direito, também está fora dessa partida. Arangues, como todo mundo bem sabe, já tinha sido divulgado antes pelo Internacional que já estaria fora dessa partida, em função da cirurgia que ele realizou no seu olho. E o Rã também, com desconforto muscular, está fora dessa partida, são os quatro desfalques do técnico do Ártico D. Novidades? Bastantes. Fernando, Thiago Maia, Alexandre Bernabéi e também, obviamente, Rafael Santos Borré são as novidades da delegação para esse jogo contra o Belgrano, tá? Sobre tendência de escalação, tá? Tendência de escalação, pelo menos o time que treinou hoje nessa segunda-feira, tá? Teve Sérgio Rocher, Gustos, Vitão, Fernando e Renê. Aí o meio de campo com Thiago Maia e Bruno Gomes, Maurício e Wanderson, Alan Patrick e Rafael Santos Borré. Esse foi o time que treinou do técnico do Ártico D por jogo de amanhã contra o Belgrano às sete horas da noite. Expectativa ali por volta de 20 a 25 mil torcedores para a estreia do Inter na Comebol Sul-Americana, tá bom? Agora sim falando sobre a situação e sobre a principal notícia desse vídeo, que é para falar sobre o lateral esquerdo Wellington, jogador do São Paulo de 23 anos de idade, que tem contrato terminando com o São Paulo no fim desse ano e a partir de julho já pode assinar um pré-contrato e sair de maneira gratuita da equipe São Paulina. Foi um cara que foi titular nesse ano na Supercopa do Brasil, onde o São Paulo foi campeão. Foi titular em boa parte dos jogos também durante a Copa do Brasil, onde o São Paulo foi campeão na temporada passada. É um lateral ainda jovem, né? Como eu falei, só há 23 anos. Tem um potencial ainda para ser um cara que pode atingir ali um nível bem legal. É um cara que o Inter contrataria com potencial já de revenda. Chegou também a passar já pela seleção olímpica também. E é um jogador que o Inter mantém um forte interesse. Apesar do Inter ter contratado o Bernabé ter o René, o Inter quer um lateral esquerdo de confiança. Por quê? Porque o Bernabé chega como uma incógnita. Ele não deu certo no futebol escocês, tinha dado certo na Argentina, foi vendido por 8 milhões de euros para o Celtic, mas é um cara que não deu certo. E além disso, mesmo que dê certo no Internacional Bernabé, é um cara que no fim do ano, por exemplo, o Inter vai ter que pagar 10 milhões de euros para comprar ele do Celtic. Então é uma negociação muito complicada até mesmo se ele der certo. Por isso que o Inter já está se antecipando e vendo ela, então, essa oportunidade de mercado. Tem outros clubes que já olharam para esse jogador. O Zenit, o Bale-Bercusten, o grupo do John Textor também e, mais recentemente, o Corinthians. O que vai acontecer nesse momento? O Inter tem duas estratégias para conseguir esse jogador. A primeira, o Inter vai fazer uma investida agora em abril nessa janela de transferências que se abriu no dia de hoje. A partir das 10 da manhã, a janela de transferências se abriu dentro do mercado brasileiro. E a ideia do Inter é, nessa semana ou na próxima, fazer uma investida pelo Ellington. Ver como que o São Paulo vai proceder, porque o São Paulo sabe que pode perder o jogador de maneira gratuita. Então, melhor perder, por exemplo, ele acaba ganhando algum troco agora do que, por exemplo, chegar na metade do ano e ele fecha um pré-contrato e aí o São Paulo acaba não conseguindo nada. Então, o Inter vai fazer essa investida para tentar conseguir o jogador já agora em abril. Segundo as informações que a gente tem lá de São Paulo, São Paulo vai recusar essa proposta. Por quê? Porque o São Paulo só tem um Ellington para a lateral esquerda. O lateral esquerdo de São Paulo, os dois lateral esquerdos de São Paulo, são jogadores das categorias de base, do sub-20. E eles não têm tempo para trazer o novo lateral esquerdo, porque essa janela de transferências agora é uma janela muito limitada aqui só para o cenário brasileiro. Então, eles não conseguiriam achar um lateral esquerdo no Brasil com um valor interessante para repor algo acima, por exemplo, do Ellington ou algo até igual ao Ellington. Então, a ideia do São Paulo é manter ele até a metade do ano, seguir tentando uma renovação de contrato. São Paulo já fez duas propostas de renovação para o Ellington e o Ellington recusou as duas. Vale deixar isso muito bem claro. Então, na metade do ano, é aí sim que tem essa forte tendência dele ser o novo jogador do Internacional. Porque aí ele vai poder assinar um pré-contrato com o Inter e aí o Inter pelo menos já garante ele para a próxima temporada. Mas com o pré-contrato assinado, o Inter já consegue negociar com o São Paulo uma liberação antecipada. Igual o Inter, por exemplo, fez com o Bustos há cerca de dois anos atrás com a equipe de dependiente, onde o Inter fecha o pré-contrato e depois consegue a liberação imediata. Podemos pegar outros exemplos também, o caso do Arangues, o caso do Borré, um pouco diferente porque não era pré-contrato. Mas o Inter vem adotando essa estratégia já há alguns anos e o Inter vai usar essa minha estratégia. Mas óbvio, o Inter vai tentar agora nessa janela. É muito improvável que o Inter consiga o contrato de jogador nessa janela, mas vai ser uma tentativa do Inter. O Inter já tem um pré-acordo com o Ellington. A informação que a gente tem no staff é que o Inter já tem ali bases salariais, né? Já tem um número ali onde o Ellington gostou, já gostaria do projeto. E realmente, a partir de agora, só falta, primeiro, essa investida que o Inter vai fazer no São Paulo. E se não der certo, aí o Inter deixa para a metade do ano, fecha o pré-contrato com o Ellington. E aí tenta novamente uma liberação antecipada. Se ainda assim não conseguir essa liberação antecipada com o São Paulo, se ainda assim eles fizerem jogo duro, aí é um jogador que só vem para a próxima temporada, mas igual seria novo reforço do Internacional. Algo que o Inter pode fazer também, e eu acho que o Inter vai fazer nesta janela, é tentar oferecer, por exemplo, duas moedas de troca que o Inter tem, que é o Gabriel e o Carlos de Pena. Não sei se os dois jogadores, ou um desses dois jogadores, e mais uma compensação financeira, mas é algo que pode acontecer. O Inter oferecer um DP, oferecer, por exemplo, um Gabriel para o São Paulo, que são jogadores ali que jogariam, por exemplo, com o próprio Thiago Carpini. São nomes interessantes e que seriam titular em boa parte exclusivo do futebol brasileiro, se não tivesse agora nessas situações meio que infeibilizadas dentro do Internacional. Mas o nome do Ellington é o nome que o Inter vê e enxerga parceiro lateral esquerdo por muito tempo no Inter. Assim como é o Bustos, que está fechando agora seu terceiro ano, vai para o terceiro ano e meio já de Internacional, o Inter vê no Ellington também esse jogador. Esse cara que seria o seu lateral esquerdo por muito tempo, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixa o teu gostei, se inscreve lá no canal, ativa aqui o sininho de notificações e deixa aqui nos comentários também se tu acha que o Ellington seria esse jogador na tua opinião, tá? Grande abraço, volto com esse vídeo aqui com novas informações amanhã de manhã. Grande abraço, valeu, falou e foi!